Fui ao mar, a loucura e vai, do teu olhar, do teu olho, vai saber se o pai terá atenção. Fui ao mar, a loucura e vai, do teu olho, vai saber se o pai terá atenção. Se o mar, a loucura e vai, do teu olho, vai saber se o pai terá atenção. Se o mar, a loucura e vai, do teu olho, vai saber se o pai terá atenção. Se o mar, a loucura e vai, do teu olho, vai saber se o pai terá atenção. Se o mar, a loucura e vai, do teu olho, vai saber se o pai terá atenção. A loucura e vai, do teu olho.